Fala aí pessoal, aqui é o Henrique do canal Henrique Games com mais um game grátis. Hoje eu vou jogar o Tria Suri Arena, divulgando no canal mais um game grátis. E dessa vez é um jogo de, parece que é RPG, sensacional e eu espero que vocês vão gostar do vídeo, né? Espero, vão gostar sim, porque o game é muito bacana, então eu vou jogar aqui, select, serve, serve, eu acho que é sobrevivência, né? Vou botar Henrique, então, escolher aqui uma sala, pode-se dizer assim, não, nome da pessoa, né? Status, o play, tem de 4 play, tem 3 pessoas nesse play, então, vamos clicar aqui. Vamos ver se vai aceitar, um aceitou eu aqui, eu vou botar aqui, tem um chat, oi. Então, vamos lá, eu vou jogar no, aqui. Então, 6 segundos, 3, 2, 1. Então, tem que pegar moedas, então, eu sou esse bichinho aí, esse bonequinho aí, que vocês vão ver já já. Gol, esse aí é o Henrique, então, tem que pegar moedas, objetivo também, matar os, digamos assim, é, matar os, os adversários. Então, pegar moedas, galera, porque é importante, então, é um game muito bacana, e apareceu em uma parada do Avast aí, dizendo as definições de vídeo. Então, tem 3 moedas aí, eu sei que eles vão, um cara vai vir aqui pra mim, atacar. Então, eu vou por aqui, matar, esse inocente aqui. Que é, que é isso? Deu um lag aí, galera, porque eu morri aí, deu um lag. Tem uns 5 moedas. Olha, umas paradas aqui de novo. Tem uns 5 moedas, então, eu tenho que buscar o primeiro lugar, se eu conseguir, né? 10. O som do jogo é muito bacana. 12. Tem um tempo, galera, que o tempo aqui é 83, tá no 83 ainda. Ainda, pra te ver uma coisa, né? Perdendo vida. Pô, eu só tenho 7 vidas. Morri, o cara me matou, eu tenho 7 vidas. Teus aqui são fáceis de derrotar, né? Cara, esse cara aqui é o... O cara me matou, eu só tenho 6 moedas, eu vou ficar em quarto desse jeito. Então, ali tinha um tesouro, já foi isso aí. Olha. Hielo, não sei o quê. Parece que o hielo tá na frente e nós vamos perder. Fiquei em segundo, galera, olha aí. Pô, foi uma cagada, não foi? Então, foi assim, ó. O hielo, que é o cpu ficou com 97 moedas, pegou 97. Parece que o total aqui nós foi 96% e já passou. E eu fiquei em segundo com 4 moedas. Vamos agora jogar em outro cenário. E boa sorte, Henrique. O cara botou aqui pra mim. Boa sorte, Henrique. Na hora. Começou em um cenário, no mesmo cenário. Pois é, eu acho que é no mesmo. É não, não é no mesmo cenário. Mas é no cenário igual aquele lá. Eu morri, foram 3. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri, eu tô falando. E aí, você puder, não sei o quê. É, inscreve-se no canal, pessoal. Mas eu apelo toda hora. Não é apelar, né? Todo youtuber tem que falar isso mesmo. Inscrever por... Pô, parece que eu não matei nenhum, por exemplo. Poxa, eu tô morrendo demais. E nenhuma moeda eu peguei ainda. Hum, pelo menos esse dá esse monstro. Tem 4 adversários estão vindo pra cá, não. Tem um aqui. Morreu. Rapaz, esse CPU é muito foda, o Yellow. É muito foda. Rapaz, não me digas. O cara me derrotou. O Yellow de novo, o Yellow tá foda. Calma, meu amor, tô... Não sei. Esses caras... Olha, cara, eu tô noob demais, só com 2 moedas. O cara tomou minhas moedas, pelo amor daquilo. Não, eu tô puto aqui nesse jogo. Mas é o Trashuru Arena aqui. É muito fantástico. Quero 2 moedas. Fiquei em... Vixe, eu fiquei em 4, galera. Com 1 moeda. Tchua! E o Blue ficou com 6, 25, o Grand e o Enon. Então, era 3 CPU e apenas 2 humanos, né? Era eu e o cara aqui. Então, vamos jogar agora. E ele mandou aqui pra você também. Então, tem o chat. Esse game é muito barato. Então, vamos lá. 6, 5, 4. Então, aqui é eu, pessoal. Esse aqui é eu. Aqui é o Roger, o Mega. Então, estamos em outro cenário. Que eu escolho ir aqui na opção de escolher. Então, já começa assim. Então, 6 moedas. Poxa, eu tenho 6 moedas. Eu ia pegar essas moedas todas. Mas não deu. Vamos com o arco flecha aqui. Poxa, 6. Urro, o tempo é de 112. Agora, bem aí, meu amigo. Fela da mãe. Pegou minhas moedas. Caraca, meu. Pegou as moedas. É uma meninazinha, né? Que má criatura. Aqui é uma espécie de baú que se pega a moeda, né? Como é que eu não saquei isso, cara? Poxa, eu não tenho algum tipo de arma. Tem que pegar. Então, galera, eu vou deixar o link do game pra vocês. Fela da mãe. Cara, eu tô com raiva, ó. Poxa, ueda. Poxa, ueda. Vou ficar em primeiro lugar, não. O cara, se ele pegar todas... Poxa. Fiquei em terceiro, cara. O cara pegou todas. Eu ia ficar em primeiro. Fiquei com 27 moedas, né? Então, só tem eu de... Foi eu contra os três CPU. É, pois é, galera. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o... O... O treasur... Treasur arena. Não sei se a pronúncia está certa, mas é esse daí. Esse... Desculpa. É o jogo. Então, espero que tenham gostado e... É mais um jogo grátis que o canal Rikyongames está trazendo aí pra todo mundo aí. É... Só curtir aí a página no Facebook, viu? É... www.facebook.com.br Rikyongames, maiúsculo R e o G de games, maiúsculo, ponto com. E também pode se inscrever no canal Rikyongames. Você entra aí no YouTube. Vai lá, clica, bota Rikyongames. Tudo junto. Aí aparece lá o meu... O meu avatar. Você sabe como é o avatar. Tô deixando até o avatar aqui no... Lado... Direito do vídeo. Mostra o avatarzinho, né? Então, dê o link aí, o like, né? E valeu e até o próximo vídeo.